É, aí, baixa aí. Dá-lhe pau. Calma, vai batendo as canelas aí, ó. Dá pra não bater nos teus dedos aí. O lado de cá. Ô, louco. O lado de cá aqui, ó. O lado de cá, bate pra lá aí. É, te vira de costa. Te vira de costa. Aí, bate agora de lado. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Vai ter que ficar de lado, então. Fica de lado, então. Assim aí, de lado pra parede aí. Aí. Agora, vai. Duvido arrancar esse pedação aí. Ó. Ô, o cara é bom mesmo, rapaz. Tá louco, meu. Tá, ó, devagar, devagar. Senão tu vai te pisar aí. Bate na pontinha, na beiradinha do tijolo lá. Tá, tá, vai, ó. Na beirada do tijolo aí, na beirada do tijolo aí. Aí, aí. Aí, ó, viu? Na outra lá, na outra beirada lá de cima ali. Vem com a mãe. Vem com a mãe. Vem com a mãe. Filha, vem. Vem com a mãe, vem. Vem com a mãe, vem embora.